Muita gente não votou ou decidiu votar em branco no primeiro turno. Eu ouvi até gente dizendo que deixou para escolher agora, para ter mais tempo para pensar e refletir. Mas para decidir bem, de forma consciente, a gente tem que conhecer a história e as propostas de cada candidato. Saber o que cada um já fez e vai fazer pela cidade. Que prefeito você quer para governar Conquista pelos próximos quatro anos? O que construiu casas ou o que derruba casas? O que fecha postos e deixa a saúde sem médicos e sem remédios? Ou o que fez a saúde de Conquista ser uma das cinco melhores do Brasil? O prefeito que construiu grandes avenidas e fez Conquista ser referência em mobilidade? Ou o que bagunçou completamente o transporte público? O que trabalha para todos ou o que trabalha apenas para uma pequena parte da cidade? Quando você compara, fica mais fácil decidir. É 13. É Zé. É. Quando a gente compara as realizações de cada um, fica claro que Zé é a melhor opção. Mas não é só pelo que já fez que Zé ganha de goleado do outro candidato. Zé tem muito mais propostas. Propostas em todas as áreas, que vão beneficiar a cidade inteira. Na saúde, Zé vai construir o Centro de Saúde da Mulher. Inspirado no Hospital da Mulher de Salvador, com diversas especialidades e atendimento humanizado, o novo centro fará de Conquista uma referência regional na saúde da mulher. Zé também vai levar a saúde para mais perto de quem mais precisa, com o programa Mais Saúde para Todos. Mais médicos e profissionais de saúde. Mais investimentos na atenção básica. Isso é Mais Saúde na zona rural e em toda a cidade. Zé Prefeito ainda vai criar a Unidade Móvel de Saúde, que vai levar diversas especialidades a todos os distritos e bairros da cidade. Com o Zé, a gente sabe que a saúde vai estar sempre em primeiro lugar. Na zona rural que foi abandonada pela atual gestão, Zé vai implantar o programa Caminhos do Campo, para fazer a manutenção permanente das estradas, ampliar o acesso à água e oferecer apoio para melhorar a produção e a comercialização da agricultura familiar. Conheço como professor, é um homem capaz, responsável e honesto. Nunca ele promete para não fazer. Na segurança, Zé vai fazer o que o atual prefeito prometeu, mas não cumpriu. Tirar a Guarda Municipal do papel. Com agentes nas ruas e uma moderna central de vida monitoramento, a Guarda vai acompanhar o que acontece em pontos estratégicos da cidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. O professor Zé Raimundo é o prefeito que vai implantar o programa Escola em Dobro, com o apoio do Governo do Estado e da Polícia Militar. Atividades de reforço escolar, esporte e cultura no turno oposto em toda a rede municipal, para reduzir a evasão e manter o aluno por mais tempo na escola, melhorando o aprendizado. Além disso, Zé vai criar o programa de estágios para estudantes da rede municipal, e também o programa Aluno Nota 10, que vai pagar uma bolsa mensal para os melhores estudantes ajudarem no reforço escolar de seus colegas. Se uma bolsa dessa ajudar um jovem de uma turma, esse jovem pode ser um futuro Zé Raimundo Fontes. Com Zé, a cultura vai ser grande e respeitada de novo. Zé vai criar um grande calendário cultural com eventos durante o ano inteiro, além de fortalecer o Carnaval Conquista Cultural e fazer uma grande virada cultural no aniversário da cidade. Zé Raimundo tem sensibilidade desde a música, a percepção das artes como um todo, literatura, até as mimas, principalmente nessas manifestações populares. Então isso tem o meu profundo respeito. E para consolidar Conquista como um grande polo regional de inovação e criatividade, Zé vai construir na Zona Oeste a Arena Futuro, um moderno centro tecnológico onde jovens empreendedores terão todo o apoio e a estrutura necessárias para criar novos negócios, estimulando a geração de emprego e renda em toda a cidade. É muita proposta, né? Mas se segura aí que tem mais, porque o Zé que fez é o Zé que faz. E na mobilidade, a correria vai ser dobrada. Estamos aqui na Avenida Presidente Vargas, Governador Rui Costa. Eu queria afirmar junto com o senhor esse compromisso com a Vitória da Conquista, que é a duplicação desta avenida até o Anel Viário e prosseguindo também no sentido de Barra do Choça, além de duas outras obras importantes, Governador, que é a saída para Anagé e também a saída para Itambé. Zé, pode contar. Fizemos a Revolução Urbana em Salvador e vamos fazer a correria dobrada aqui em Conquista. Vote 13. Vamos pra frente Vamos com o Zé Pra cuidar da gente É Zé, 13, 13, é Zé